Abacuque capítulo 1, versículo 1, levante sua Bíblia por favor, em o nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, fala conosco, usa minha boca agora, mas faz todos que ouvirem essa mensagem, entenderem, sim meu Pai, eu quero que eles entendam, dê ouvidos espirituais, dê entendimento, desbloqueia o entendimento, dessas pessoas, mas que elas possam em nome de Jesus, serem abençoadas com essa palavra, e quem crê diga amém. Abacuque 1, versículo 1, diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritartei violência e não salvarás, porque razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver, a opressão, pois, que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também, quem suscite e contenda, a contenda e o letígio. Por esta causa, a lei, a lei o quê? Olha a revolta dele, em ver a lei se afrouxando, né? E o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o justo, e o juízo se manifesta torcido. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. O profeta Abacuque, estava vivendo um momento muito pesado. O profeta Abacuque, estava irado, indignado, estava ardendo dentro dele, a injustiça. Quem é de fé, não aceita a injustiça. E ele, como um homem de Deus, ele foi a Deus. Quando você está indignado, quando você está revoltado, quando você está em uma situação difícil, e você quer mudança, vá a Deus. Não vá a outro não, vá a quem? Vá a Deus. Não tem mudança, quando você vai ao agiota, não tem mudança, quando você vai ao banco fazer empréstimo, mas tem mudança, quando você vai a Deus. Os homens de fé do passado, quando queriam mudar uma situação, quando queriam reverter uma situação, eles iam a Deus, e Deus respondia. Hoje nós vamos a Deus, e Ele vai nos responder. E ele estava indignado. Ele estava dizendo, Senhor, olha só como é que está a situação. A situação está feia. A injustiça está prevalecendo, contra o justo. Olha só a violência, olha o que os meus olhos estão vendo, eu não aceito isso. E ele foi clamar a Deus. E no versículo 5, Deus diz assim. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos. Porque realizarei em vossos dias, uma obra que vós não crereis, quando for contada. Olha para mim. Deus não falou o que ia fazer naquele momento. Mas Deus tranquilizou ele. Deus disse assim, Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão grande, que quando acontecer, quando você ouvir, quando você ver, você não vai acreditar. Eu creio, que Deus tem coisas grandes para você. E creio, que você ainda vai colher tudo o que você plantou. Eu creio, que você ainda vai chorar de alegria. Que você vai ver, tudo o que você plantou, dando frutos. Só que Abacuque, não ficou satisfeito com aquilo. Você sabe que, se nós não, lançarmos as nossas ansiedades no Senhor Jesus, ela nos atrapalha. E Abacuque foi o primeiro profeta, que falou que o justo viverá pela fé. Abacuque, ele disse, o meu justo viverá pela fé. Ele, em Hebreu, cita, essa passagem de Abacuque, do justo viver pela fé. Ele era um homem de fé. E no capítulo 2, no versículo 1, se você for um pouquinho para frente, 2, versículo 1, diz assim. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Para ver o que falará a mim, e o que eu responderei, quando eu for, é prendido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve o quê? Fala alto. A visão, e torna bem legível sobre tábuas. Para que a possa ler, quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, não ouvi. Espera. Porque certamente virá, não tardará. Olha para mim, por favor. Olha a atitude de Abacuque. Deus falou que ia fazer uma coisa grande. Ele disse, eu vou para a torre de vigia. Eu vou me colocar na torre de vigia. E vou aguardar que resposta eu terei de Deus. E Deus respondeu. Falou, Abacuque. Pegue a visão. E você vem segunda-feira aqui e pega o quê? A visão de Deus. A visão da palavra de Deus. Deus disse assim, escreve. Porque até quem passar correndo. Vai ver. Em outras palavras. É coisa grande. Agora Abacuque, eu quero te ensinar uma coisa. Um lado da fé que muita gente não conhece. Um lado da fé que muita gente não pratica. Ele disse, se demorar, espera. Se tardar, espere. Quando você está de fato na fé, você espera. Você suporta tudo. Você aguenta todas as lutas. E você vai em frente. Porque você sabe que Deus não vai falhar com você. Quando você de fato está na fé. Alguém fala assim, não vai dar. Você diz, vai. Alguém diz, você não consegue. Você diz, eu consigo. Alguém diz, acabou. Você diz, não acabou. Quando você está na fé. Então você não desiste. Você não desiste. Porque você está na fé. Quando você está na fé mesmo. Você é forte. Você é mais forte do que os seus problemas. Você é mais forte do que as suas ansiedades. Você é mais forte do que as suas preocupações. Então você fica bem. Deu para você entender? Deus diz assim, Abacuque. Se demorar, espere. Mas não tardará. Porque quando você está na fé. E não vem no seu tempo. Você sabe que no tempo de Deus vai ser melhor. Quando você está na fé. E não vem do teu jeito. Você sabe que do jeito de Deus vai ser melhor. Quando você está na fé. Você não ouve outra voz. A não ser a voz de Deus. Adão e Eva ouviam a voz de Deus. Quando foram ouvir a voz do mal. Se arrebentaram. Nenhuma outra voz. Pode te influenciar. Preste bem atenção. Nenhuma outra voz. Pode te enfraquecer. A palavra que tem que te influenciar. É a palavra de Deus. E acabou. Você tem que ter a sua fé. Apoiada na palavra de Deus. E de mais ninguém. Amém. Não deixe as pessoas te influenciarem. Pode torcer contra você. Pode ficar torcendo. Que para você vai dar certo. Pode ficar desejando. O seu mal. Que Deus vai te ajudar. Entenda por favor. Abacuque foi para a torre de vigia. Ele era um homem de fé. A postura dele era uma postura de fé. Ele queria mudar aquela situação. Ele não aceitava aquilo. Aquilo ali queimava dentro dele. Ele também estava com uma ansiedade muito forte. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado. Eu sei que não é fácil. No meio da caminhada. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 2. Diz assim. Abacuque 3, 2. Vamos ouvir a oração dele. Primeiro ele diz assim. Ouvir Senhor a tua palavra. E? Não ouvir. Temir. Ele temeu porque ele ouviu o quê? A palavra de Deus. Olha para mim por favor. Quando você ouve a palavra de Deus. Você receptou? Quando você ouve a palavra de Deus. Ela gera o quê em você? Em Abacuque. Ele disse. Ouvir. A palavra do Senhor. E temi. Gerou temor. A palavra de Deus. Gera força em mim. Gera fé para mim. A palavra de Deus. Gera ânimo. Eu não consigo ler a Bíblia. E ficar. É mal. Eu não consigo ler a Bíblia. E ficar desanimado. Eu não consigo ler a Bíblia. E ficar preocupado. Quando eu leio a Bíblia. Ela gera fé em mim. Quando você lê o jornal. Não. Quando você lê as notícias. Não. Agora quando você lê. A palavra de Deus. E absorve. A palavra de Deus. Então ela gera alguma coisa em você. Por exemplo. O sol. Ele. Ele aquece a terra. Porque a terra é receptora. Mas quando você pega o avião. Ao invés de ser mais quente. Perto do sol. É mais. Frio. Porque as nuvens. Não são receptoras. Mas a terra é. O ser humano é. Sim ou não. Quando você. Vem para a igreja. E o que Deus fala. E nada. É a mesma coisa. Então a palavra de Deus. Não gera nada em você. Mas quando você. Vem para o culto. E você presta atenção na palavra. E você pratica a palavra. Ela gera direção. Ela gera o milagre. Ela gera vitórias. Porque você está ouvindo a palavra. Poderosa de Deus. Não é a palavra da igreja universal. Não é a palavra do bispo. Essa pessoa fala assim. Poxa. O bispo pregou a palavra forte. A palavra do bispo é forte. Não, não, não. A minha palavra não é forte. Forte é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. E nós trabalhamos com a palavra de Deus. Amém. Então ele disse. Ouvi a palavra do Senhor e temi. A palavra de Deus trouxe o temor para ele. Que traga temor para você. Que traga ânimo para você. Amém. Aí ele diz assim. Aviva, ó Senhor. A tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Faze a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Olha o que ele pediu. Ó psico. Não olhe para a Bíblia agora não. Olha aqui para mim. Ele pediu o espiritual primeiro. Ó Deus. Aviva a tua obra. No decorrer dos anos. Porque no começo da caminhada. É muito bom. É muito fácil. A senhora diz. Pô vim aqui numa semana. Na outra semana já saiu a causa. Isso é gostoso. Isso é bom. Mas no meio da caminhada. Tem lutas. Tem rebordosas. Tem dificuldades. Tem dias maus. Tem momentos que você não entende. E no meio do caminho. Muita gente desanima. Muita gente olha para trás. Quando em Hebreus fala. Do meu justo viverá pela fé. De se retroceder. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Aliança com Deus não tem volta. Só tem ida. E ele diz. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. No meio dos anos. Tem gente aqui que está no meio de uma tempestade. Tem gente aqui que está no meio de uma luta. Tem gente que está no meio de um furacão. Tem gente que está no meio de uma guerra tremenda. Mas Deus é com você. Amém? Deus é com você. Creia nisso. No meio dessa guerra. No meio dessa dificuldade. No meio desse aperto. Deus é com você. Ele disse. Aviva a tua obra. Ele pediu primeiro o espiritual. Quando você está na fé. Você valoriza primeiro a sua comunhão com Deus. Porque você sabe que isso vai trazer frutos em todas as áreas da sua vida. Você quer estar bem com Deus. Você valoriza o espiritual. Quando você não está na fé. Você valoriza mais o material. E você faz tanta questão do material. Você é tão voltado. Tão inclinado para o material. Que o mal sempre está usando o material. Para deixar você mal. Para deixar você triste. Abatido. Ele falou. Faze conhecida a tua obra. No decorrer dos anos. Ele não pensou só no tempo dele. Ele pensou nas outras gerações. E a obra de Deus. Hoje é conhecida no mundo inteiro. As coisas que Deus tem feito no mundo inteiro. Só não vê quem não quer. Deus tem tirado pessoas da lama. Da rua. Da prostituição. Da vida errada. Do crime. De tudo que é canto. E tem levantado. E tem honrado. E tem mudado a vida das pessoas. A obra de Deus está aí. O mundo está vendo. Ele orou para que fosse conhecida no decorrer dos anos. Entenda. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida. E Deus tem coisas para as suas gerações. As próximas gerações. Porque quem é da fé quer que o filho seja da fé. Quem é da fé quer que os netos sejam da fé. Quem é da fé. Deixa herança da fé. E tem coisas que você vai ver. Deus fazendo na vida do seu filho. Da sua filha. Dos seus netos. Das suas próximas gerações. Por causa de você que tem aliança com Deus. Amém? Agora. Depois que ele fez essa oração. Eu queria entrar no principal agora. Vá no versículo 17. Versículo 17. Abacuque 3.17. Posso ler? Lê com calma agora. Porque ainda que a figueira não floresça. Guarde essa palavra. Ainda. Porque ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vida. De novo vem a palavra. O quê? Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimento. Aí vem de novo. Qual palavra? Ainda. Que as ovelhas. Da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja o quê? Gado. Olha para mim por favor. Escute isso. Olha. Olha o espírito de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Todo mundo gosta quando a figueira floresce. Quando ela dá frutos. Todo mundo gosta do figo. Todo mundo gosta quando a oliveira dá frutos. Quando a videira dá frutos. Todo mundo gosta quando a empresa dá frutos. O negócio dá frutos. As vendas estão dando frutos. Seu investimento está dando frutos. Todo mundo gosta. Mas ele disse. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que esteja dando tudo errado para você. Ainda que tenha perdido um negócio grande. Ainda que tenha acontecido o que você não estava esperando. Ainda que tenha falhado com você. Ainda que tenha te decepcionado. Deus não vai falhar com você. Deus não falha. Deus não erra. Deus não consegue errar. Deus não consegue falhar. Porque Ele é Deus. Diga Ele é Deus. Quando você entende que a fé madura. É aquela fé que ainda que aconteça o pior. Você continua firme. Ainda que não tenha chegado a hora do seu testemunho. Ainda que você não tenha concretizado o que você quer. Ainda que tenha acontecido tudo o contrário. Para você Deus continua sendo Deus. E você está firme na sua fé. Ainda. Essa palavra ficou dentro de mim hoje. Ainda. Ainda que a figueira não floresce. Ainda que. Que te decepcione. A vide. Não coloque a sua expectativa. A sua confiança em nada. Nem em ninguém. Para você não ser decepcionado. Se Deus vai usar alguém. Ótimo. Mas sua esperança. Sua expectativa. Não está nesse alguém. Está em Deus. Que nunca vai te decepcionar. A vide decepcionou. A figueira falhou. Diga. Deus não falha. Agora veja. Como é. Quando a pessoa está bem espiritualmente. Olha o versículo 18. Diz assim. Todavia. Eu. Vou chorar. Vou me entristecer. Olha o que ele diz. Todavia. Eu me alegrarei. Quem? No Senhor. Exultarei. No Deus da minha. Salvação. Olha para mim por favor. Olha o espírito dele. Ainda que a figueira não floresça. Que a vide não deu seu fruto. Que a oliveira não produza. Ainda que não tenha gado no curral. Ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas. Não tem problema. Todavia. Eu me alegrarei. Em outras palavras. Estou bem. Isso não vai tirar minha alegria. Isso não vai tirar meu ânimo. Isso não vai tirar minha força. Isso não vai fazer eu parar. Está difícil. Mas eu não vou parar. Está uma luta. Mas eu não vou parar. Está uma guerra. Mas eu não vou parar. E nada vai me entristecer esse ano. Esse tem que ser o espírito de quem é da fé. Ele diz. Todavia eu. Não sei dos outros. Os outros não querem ouvir Deus. Mas eu quero. Os outros. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Todavia eu me alegro. Mas eu não me alegro na situação. Eu não me alegro no dinheiro. Eu não me alegro no contrato. Na comissão que eu ganhei. Eu me alegro em Deus. Porque quando a sua alegria é Deus. Pode acontecer o que for. Você continua alegre. E as pessoas ficam assim. Espera aí. Não é possível rapaz. Que alegria que essa mulher tem. Que alegria que esse homem tem. Que força. Que ânimo. O que está acontecendo? Porque as pessoas ficam tão tristes com tudo. Tão abaladas. Tão abatidas. Que quando você está feliz. Ela se pergunta. Aconteceu o que? Não aconteceu nada. Porque Deus é comigo. Amém? Pode não ter acontecido nada. Pode ter acontecido até o pior. Não tem problema. A minha alegria é Deus. Diga a minha alegria é Deus. Ou você vai deixar alguma coisa te entristecer. Você sabe. Que o diabo está louco para te entristecer. Você sabe que tem pessoas endemoniadas. Que estão loucas para ver você triste. Mas vão te ver sorrindo esse ano. Amém? Você sabe que quem tosse contra você. Fica te observando. Doido para te ver caído. Com semblante. Buxo. Igual a maracujá de gaveta. Doido para te ver. Te ver mal. Mas quando você dá fé. Pode nada estar produzindo. Todavia eu me alegrarei. Estou tranquilo. Estou em Deus. Que não aconteceu. Vai acontecer. Que não mudou. Vai mudar. Que não se encaixou. Daqui a pouco se encaixa. O que eu não consegui resolver. Deus vai me ajudar para resolver. É diferente. Porque você é da fé. Agora. Olha o último versículo. Olha o último versículo. Ele diz assim. O Senhor. É a minha fraqueza. Não só para ver. Você está dormindo. Né? O Senhor é o quê? A minha força. Olha. Olha que coisa forte. Calma. Calma. Lê de uma vez não. Já tomou sopa quente? É pela beirada. Tenha calma. Vai. Vai. Vai se alimentando da palavra. Olha o que ele diz. O Senhor Deus. É a minha força. Então sua força não vai acabar. Está uma luta bispo. Continue lutando. Que Deus te dá força. Está uma guerra bispo. Continue lutando. Porque Deus não vai deixar. Pela metade. O que ele começou na sua vida. Amém? Ele é a sua força. Bispo. Mas está se levantando. Tudo que é luta. Deus é a sua força. Sua força é Deus. Sua força não é o bispo. Sua força não é a igreja. Sua força é Deus. Sua força é sua fé nele. Tem uma música que canta. Não deixe o samba morrer. Já ouviu? Então não deixe a sua fé morrer. Alimente a sua fé. Porque ela é sua força. Quando você está na fé. Você tira forças da sua fraqueza. Você nem sabe como é que você está de pé. Só Deus mesmo. Não é outro para te sustentar. A não ser Deus. De repente. As cores não estão indo como você planejou. As cores não começou esse ano fluindo como você gostaria. Todavia. Se alegre. Porque Deus vai te honrar. Olha o que ele diz. O Senhor Deus é a minha força. E fará os meus pés como de que? Você sabe o que significa? Servas. Corsa. A coça é um animal ligeiro. A coça para o predador pegar a coça é difícil. Porque ela. Ela corre. Ela não é mole não. Vê se você não. Não deixa a preguiça. A moleza. Atrapalhar você. Ele pediu. Essa ligeireza. Vê se você. Não fica esperando pelos outros. Vê se você não fica esperando pelos outros. Vê se você não é essa pessoa. Que fica acordando tarde. Que fica querendo que Deus traga tudo prontinho para você. Deus não abençoa preguiçoso não. Tá? Deus abençoa quem é da fé. Você tem que lutar. Lembra de Jacó? Lutou com os homens e com Deus. Você tem que lutar aqui com Deus em oração. Com a fé nos seus propósitos. Mas você tem que lutar lá fora também com os homens. Você tem que ser de luta. De guerra. Não seja mole não. A igreja. O espírito da igreja universal. Não estou dizendo. Nem falando do espírito de Deus. Que é maravilhoso. Mas o espírito da igreja universal. É um espírito de guerra. A igreja abre todo dia a ser da manhã. De domingo a domingo. Não tem feriado. Não tem carnaval. Não tem natal. Não tem nada não. É de domingo a domingo. O ano todo. Não tem sábado. Não tem nada. Não tem chuva. Não tem sol. A igreja está aberta. Nosso espírito. Não é espírito mole não. Nosso espírito não é espírito mole não. Nosso espírito é espírito de guerra. Ele pediu isso. E para terminar ele diz assim. E me fará andar. Sobre o que? As minhas alturas. Para o cantor mó. Sobre os meus instrumentos de corda. Olha só. E me fará andar sobre. As minhas alturas. Olha para mim por favor. Quando você é uma pessoa de fé. Você não fica por baixo do problema. O problema não fica te massacrando. O problema não fica te pisando. O problema não fica te amargurando. Você fica por cima. Presta atenção. Você fica por cima. E o problema. Por baixo. Você pisa no problema. O problema não te descontrola. O problema não te desequilibra. Porque o Deus que você crê. É maior do que os seus problemas. Pessoa de fé. Ela está sempre dizendo. Deus é mais. Deus é maior. Deus é comigo. Vai ser feita a vontade de Deus. Só sai fé dela. Abacuque. Era um homem. De fé. Momento difícil. Mas manteve a fé dele. Queria no tempo dele. Ele falou. Calma. Aprenda a esperar. Mas o que vem para você é grande. Não perca a sua fé. Valorizou primeiro o espiritual. Mas mostrou. Que a alegria dele. Não era. A situação. Não era porque as coisas estavam se encaixando. A alegria dele se mantinha. Mesmo ele passando. Por dificuldades. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu quero ver você alegre esse ano. Eu quero ver você sorrindo esse ano. Eu quero ver você bem. Até nos momentos difíceis. Eu quero ver você bem. Porque Deus vai te honrar. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal. Tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.